Olá, sou Christian Moreira, engenheiro civil, mestre, professor universitário, executor e projetista de edificações há mais de 20 anos. Hoje nós vamos falar sobre acessibilidade. Existe uma série de leis recentes que preconizam a acessibilidade tanto em prédios públicos quanto em prédios privados, residenciais ou comerciais. E essa acessibilidade é expressa por uma série de critérios de projeto arquitetônico e execução. O conhecimento desses critérios é extremamente importante para que nós possamos ter os nossos projetos adequados à aprovação, além de ter prédios que possam oferecer maior qualidade aos seus usuários. O conhecimento das normas de acessibilidade é essencial, porque ele vai nos fazer, nós, os executores, os projetistas, os usuários, conceber prédios em que as pessoas trabalharão com maior produtividade, mais felizes, mais satisfeitas.